O Matheus sempre acreditou que entraria numa boa faculdade, mas ainda faltava aquele empurrãozinho. Quando eu vi que ia começar as inscrições para o Maratona do Enem, era um ano que eu estava desistindo do vestibular já. Eu já tinha feito dois anos e não tinha conseguido passar. Então quando eu vi que ia ter esse projeto envolvendo a Custina Poli e a Prefeitura, pensei duas vezes, fiz minha inscrição. O Matheus foi aprovado na Federal do Mato Grosso e na Unesp, onde ele estuda hoje. Me ajudou a romper um sistema que muitos jovens pobres de escola pública não conseguem muitas vezes. Sabia do que eu estava lutando, pelo que eu estava lutando, que era para estar aqui hoje na faculdade pública. E a relação do meu sonho, cara. Não tenho o que falar, é sem palavras, tipo, a sensação de você ver seu nome na lista de aprovados, né. Só estando lá para descrever a sensação mesmo. Agora, o Matheus também quer que você faça a Maratona do Enem. Por mais que pareça difícil, não é uma coisa impossível. Eu posso dizer isso com toda certeza, porque hoje eu estou aqui graças a Maratona do Enem, que foi um divisor de águas, para hoje estar realizando o meu sonho e estar fazendo um curso que eu gosto em uma universidade de qualidade. A gente é muito gonna contemplar o nosso encasado que o nosso mindset. A gente é muito experienciada. Obrigado.